Primeiro vamos lá, pra quem... No futebol, ele é toca a bola, passa a bola, é o que? Quando eu toco a bola pro cara? Não, toca a bola ou passa, pode ser. Passa a bola, passa a bola. Passa a bola, pode ser. Vai pegar um aqui, vai olhar e vai dizer se passa ou não passa a bola pra essa pessoa. E passa a bola, depois tu vai com... Ei, irmão, por incrível que eu peguei, pega logo o meu parceiro. É, mas tu não fala que é não. Só passa pra gente aqui. Passa pra ele ou não? Passa, passa a bola, pô. Passa, aqui ele passa. Passa, passa, com certeza. Tô saudoso. Vê outra aí. Passa também? Passa, sim. Passou também. Passa a bola pra mim. Aqui eu não passo a bola não, mano. Sério? Eu vou dar me toque, eu vou deixar em off. Isso aqui teve aqui com a gente já. Teve já? Já. Já. Cinco horas de podcast com ele. Cinco horas, hein, mano? De gelada. Tá de sacanagem. Cinco horas conversando. E o outro? Vê outra aí. Eu passo, tenho... Passa. Vê logo pra quem ele passa. Pra ver quem ele toca a bola. Ele passa a bola para Sérgio Ferraz. O Sérgio Ferraz é meu parceiro, meu parceiro de quadra. É um cara que, pô, conquistei um título com ele. Conquistei um inédito quarto lugar com ele lá em São José da Coroa Grande. E passa a bola muito bem. Um cara que me dá força, um cara, gente boa, amigo, parceiro. Eu passo sim. Passa a bola pra ele. Próximo que ele passa a bola é Borges. Borges, meu parceiro. Joga muito, tem um futuro brilhante pelo futebol. Brilhante nacionalmente. Um cara que eu dou força a ele. Que eu dou conselho a ele também. Um cara que, porra, tem uma habilidade monstra. Tem futuro. Só acreditar nele mesmo. E eu passo geral pro neguinho. O neguinho é gente boa. Ele passa a bola para Alexandre Cabeça. Aí é a nossa referência, né? Alexandre Cabeça é muito campeão. É um cara que, a referência do futebol pernambucano. Um cara que foi campeão mundial pelo futebol. Um cara que foi campeão 16 vezes, campeão brasileiro de futebol. Pra você ter uma noção. O cara é bom. O cara é fenômeno. É um cara que me respeita. Gosto muito dele. Torço por ele também. Hoje em dia é máster. Ele deve estar máster, né? Mas, porra, tá aí lutando ainda contra os meninos novos aí. Tá na guerra, tá... É um cara que, porra, ele é conhecido mundialmente. Passo sim, velho. É um dos meus professores. Um cara que me dá moral. É um cara gente fina. Passa a bola. E o último pra que ele passa a bola é Juninho Araquinha. Juninho Araquinha é minha dupla, né? Quando tá difícil... Juninho Araquinha é um cara que, quando a partida tá difícil pra mim, eu procuro sempre ele. Eu digo, ó Juninho, eu vou. Apostando quanto? Eu e Juninho. Só vou com Juninho. É um cara, assim, de confiança minha. Um cara que eu tenho respeito, ataca muito bem a bola. E tem um futuro brilhante também no futebol. Ele tem um futuro. Só que problemas de trabalho. Problemas que ele acha que não dá. Porque o esporte... Já conversamos sobre o esporte, sobre isso. Mas passo sim a bola pra ele. Passo três, quatro bolas pra ele. Aí tá certo. Bruno, ele não passou pra esse cara aqui, Bruno. Tu passaria? Passaria, passaria. Só pelo pouco tempo. Pouco tempo não, né? Tempão aí eu passaria. Tocava a bola pra ele. Mas vamos saber por quê? Ele não passa a bola. Pelo pouco tempo de quê? Na live. Um pouco entre aspas, né? Ele não passou a bola, não tocou a bola pra Romerinho, Subgelo. Por quê, não? Assim, né? Muita marra, pá. Muito assim. A gente sempre... Dois bicudos não se beijam. Teve sempre aquele ego e tal. Já ganhei muito pra ele. Já ganhei muito pra ele numa caiaca. Ganhei com o cara aqui bem abaixo e tal. E uma série de coisas, tá ligado? Assim, não tenho nada contra o futebol dele. Ele sabe jogar. O menino que tinha futuro no esporte, não tenho nada contra. Agora, assim, pra passar a bola pra ele e tal, ele primeiro tem que me respeitar. Aí, isso é verídico. Assim, é a minha concepção, é o meu ego. Então, pra ele eu não passaria a bola, não, mano. Beleza. Não passa, não passa, né, velho? Ninguém vai lhe obrigar a passar a bola, né? A bola pra você, sem distinguir, assim, a qualidade dele no esporte, né? Não tenho nada contra. Agora, passar a bola pra ele, assim, dois bicudos não se beija, não. Não tem nada contra. Não tem nada contra. É a bola pra ele, assim, dois bicudos não se beijam. Obrigado.